E aí pessoal, beleza? É o Will do Beyblade Galaxy e hoje vamos continuar falando de Beyblades Burst Raros porque eu tenho mais um vídeo que eu quero fazer pra mostrar pra vocês uma coisa bem interessante. Vocês lembram do Eclipse, o Apollos e o Artemis, que nós tivemos aqui em Beyblade Burst God. Foi o seu primeiro lançamento e foi considerado o primeiro Beyblade feito a partir de uma campanha onde os fãs poderiam enviar as suas ideias de Beyblade e a Takaratomi meio que sortearia pra você ter a sua criação feita em Beyblade Burst. Bom, foi o que aconteceu com o Apollos e o Artemis. Esses aqui eram Beyblades muito, muito exclusivos da época e essas são as suas cores originais. Mas nós temos aqui hoje esses Recolors absolutamente maravilhosos do Apollos e do Artemis. Ouso dizer que são Recolors até mais bonitos que os originais por serem preto e branco, ter esse contraste bem grande entre os dois, sol e lua, aquela coisa toda. E isso graças ao SamuraiDB, como sempre, muitíssimo obrigado por esse presente que, cara, eu não sei nem como te agradecer, irmão. Você fez tanto por esse canal aqui, muito obrigado mesmo, de coração. E aqui nós vamos fazer então a análise desses dois Layers e também da sua mecânica exclusiva de combinação. Aqui a gente pode combinar os dois, você sabe como funcionou na época. E vamos reproduzir o combo dele em algumas batalhas. Bora conhecer um pouquinho mais desses Recolors que vieram também do Random Layer Collection volume 11 do Apollos e do Artemis. Então tiramos aqui do pacote, temos aqui o código para ser aplicado no aplicativo de Beyblade Burst da época aqui, né? Hoje em dia já não existe mais. Temos os adesivos, os panfletinhos do Random Layer Collection volume 11 e, por fim, o Layer em branco. Olha que coisa linda esse Recolor, cara. Eu sou apaixonado por Beyblades pretos e o Artemis vem exatamente na cor preta, mas o contraste de preto com branco em Beyblade é simplesmente maravilhoso. Bom, vamos tirar também o Artemis da embalagem, código do aplicativo, adesivos e também os panfletinhos aqui do Random Layer Collection. E, por fim, uau! Olha só que lindo nessa cor preta. Cara, ele é meio espelhado, né? Muito impressionante. Juntamente com o Artemis, também vem aqui o pequeno God Chip que nós temos para o Eclipse. Esse é um conjunto que não tem preço, cara. Ele é maravilhoso. Eu vou aplicar os adesivos e, para ajudar a aplicação dos adesivos, eu recomendo, então, a utilização de uma pinça. Faz tempo que eu não colo adesivos em Beyblade e aí a gente vai para a análise. E olha, são vários e vários adesivos muito pequenininhos. Então, eu recomendo mesmo o uso de uma pinça. Alguns são muito delicados e pequenininhos para você colar. E a gente tem aqui um trabalhinho para montar todo esse Beyblade, para conseguir colar todos os adesivos. Ainda bem que a gente tem a ajuda do nosso manual de instruções aqui, onde a gente consegue ver claramente onde colar cada um dos adesivos. Vem numerado, então é mais fácil de a gente identificar. Aqui estão os dois, portanto, bem bonitos. Eu gostei muito dos adesivos. Eles incrementam um pouco o design de modo geral. Porque se a gente vê sem as cores dos adesivos, a gente até não percebe muitos detalhes que tem no design, nos relevos. É bem interessante o processo de colagem de adesivo também, para você admirar como foi feito esse design. E eu gostaria de começar falando, portanto, a respeito do Apollos. Cara, esse aqui é um Beyblade, tecnicamente, um layer de defesa. E ele tem aqui um formato bastante quadradão, como a gente pode ver, com várias pontas. Essas pontas são levemente elevadas, você percebe aqui o formato dele mais para cima. E isso daqui vai fazer com que ele consiga contra-atacar ou repelir ataques que venham dos oponentes. Pela sua forma ser bastante simétrica e por ele ter vários relevos, onde nós não temos um espaço muito grande entre esses pontos de contato, faz com que esse Beyblade aqui, esse layer de maneira geral, seja bastante defensivo por isso. Então a ideia com ele é repelir os ataques dos oponentes, fazendo com que ele tenha aqui mais equilíbrio no seu giro, e faz com que ele tenha menos recuo, porque seus pontos de contato não são assim tão agressivos. Além de notarmos a mecânica que possui aqui desses layers, que a gente vai explorar já já, nós temos também as travas, que são travas bem ok, né? Para um tipo defesa, eu diria que são travas bem ok. E assim nós concluímos esse que é um Beyblade muito, muito especial. Para ir para o seu próximo, que é bem interessante, o Artemis é mais voltado para ataque, claramente. Olha esse design aqui. O design do Artemis remete muito mais a um tipo ataque, com pontos de impacto muito evidentes e muito espaçados também. Você vê que ele tem aqui um intervalo entre os pontos de impacto bem maior do que o que nós vemos, por exemplo, no Apollos. Também, se considerarmos a verticalidade da peça, vamos ver que ele tem um leve upperzinho aqui, que repete-se quatro vezes para causar impactos nos oponentes, e por isso ele é considerado um tipo ataque. Nós temos, portanto, uma mescla bem interessante entre ataque e defesa com o Apollos e o Artemis. Na parte de baixo, também podemos ver, claramente, aqui as suas travas, que serão misturadas, quando a gente também misturar as duas peças. Interessante ver como foi construída essa peça, e o preto e branco fazem uma combinação muito bonita, um contraste muito interessante aqui. E, claro, a gente não pode esquecer da mecânica principal desses dois layers, que formam um conjunto muito incrível. Caso você precise de instruções sobre como montar a fusão desses dois layers, vem um panfletinho extra aqui mostrando como você faz o encaixe e como funciona tudo certinho. Ainda bem que ele vem explicado de uma maneira bem ilustrada, bem clara para todo mundo entender. Bom, vamos então começar com essa pequena ferramenta oficial de Beyblade Burst, que é para a gente poder remover os God Chips. Caso você não tenha uma ferramenta dessas, um driver já resolve o problema de remover o God Chips. Bom, vamos pegar então o Apollos, vamos encaixar esta pequena ferramenta aqui, destravar o God Chips, para removê-lo, dessa forma. Agora nós deixamos de lado, também vamos fazer o mesmo com o Artemis. A gente vai remover o God Chips aqui. removê-lo, dessa forma. E agora sim a gente pode desmontar. A gente simplesmente desencaixa as duas peças desse jeito, você vê que elas são de deslizar, você coloca elas aqui e desliza para cima, para encaixar. Desliza para baixo, para desencaixar as duas peças. Fazemos o mesmo, é claro, com o Artemis, desencaixamos, ele não faz clique nenhum, ele é realmente uma peça de deslizar. Então ele fica bem solto quando não tem um God Chips prendendo ele. E aqui temos as quatro peças, os dois layers desmontados. Nós vamos pegar as duas faces aqui. Então você tem uma face do Apollos, com o olhinho vermelho ali, e a outra face do Artemis. Aqui nós vamos juntar os dois, para poder encaixar. E aí a gente tem todo um design coerente aqui com os adesivos. Você vê que ele forma meio que uma espada, é bem bonito como que tudo converge no design. Pegamos também o God Chip especial do Eclipse, e definitivamente não é um A1, então talvez isso seja um problema. A gente vai encaixar o God Chip aqui, travá-lo. Aqui nós temos então o Eclipse de God Layer System. Olha que peça bonita, como disse, combinando muito mais do que o original, eu diria. Porque nós temos o preto e o branco, o sol e a lua, enfim. É claro que no original nós temos o dourado e o roxo, mas esse contraste de preto e branco me agrada muito, muito mais. O mais legal de tudo é que a gente consegue perceber claramente que no design dos adesivos, a gente também tem uma visão clara do que eles pretendiam fazer aqui, né? Um design com uma espada passando pelo centro, dividindo o claro e o escuro. A gente tem aqui todo um design, uma coerência interessante, mas em termos de performance, que é o que mais interessa, a gente tem metade do layer para defesa, contra-ataque, e a outra metade com dois pontos de impacto muito potentes. Então, a gente vai ter uma incoerência bem clara aqui, quando a gente observa de lado. A gente vê que aqui desse lado ele está mais voltado para cima, e desse lado ele tem os impactos de ataque com pequenos upper-ataques. Então ele vai dar dois upper-ataques na sequência, e vai seguir para o seu padrão mais defensivo para repelir os ataques. É bem bizarro como esse layer foi construído, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa ideia meio doida que eles criaram, para que essa mecânica fosse funcional, de dividir o layer no meio e poder juntar eles depois. Coisa que foi muito bem reaproveitada lá no final de Beyblade Burst, como vocês sabem, com o Hyperion e o Helios. Muito legal esse conceito aqui, foi daqui que nasceu. Outro ponto interessante também são suas travas, que também vão mesclar aqui a quantidade de cliques. Você vê que de um lado ele tem mais cliques do que do outro, então ele vai ter cliques diferentes ao encaixar no driver. E também é curioso a gente perceber a diferença de peso nas duas peças. O lado branco com certeza tem muito mais peso do que o lado em preto, que é um pouco mais fino. Então a gente vai ter aqui também uma instabilidade maior na movimentação desse Beyblade. Não deixa de ser uma peça absolutamente linda. E você deve estar se perguntando, beleza, mas e as outras metades? A gente consegue encaixar e fazer um outro layer? Não. Infelizmente a Takara Tomy nos bloqueou aqui e a gente fica com essas duas peças meio que inutilizadas. Diferente da Hasbro, que permite esse encaixe aqui, eles fizeram um design que a gente poderia combinar essas duas peças. Esses como são da versão da Takara Tomy, a gente só deixa de lado. Não tem muito o que fazer mesmo. E aí nós temos, é claro, o combo do original, né, que eu coloquei aqui no meu Apollos. O combo dele era um Seven Star Unite, que eram peças bem exclusivas também, vinham com brilho e tal. E eu peguei e montei um Seven Star Unite também pro Artemis, que eu vou tirar agora essa peça aqui, pra poder montar no nosso... A diferença de cliques é muito clara, é muito interessante. E aqui nós temos então o nosso Eclipse Seven Star Unite. Eu não tenho um Unite preto e branco extra pra poder usar aqui nesse combo, ia ficar bem bonito. Vamos ver a parte visual com as peças originais, que devem ser muito bonitas. Considerando que o Disc 7 vem pintado na versão original. Então a gente tem aqui uma coerência de cores muito maior, com bastante preto, mas também com esse branco, esse transparente, esse brilho que a gente tem no driver. Deixando o modelo muito mais bonito. Super desequilibrado não apenas pelo layer ter pesos diferentes, mas também porque ele tem um Seven, que é um disco bastante desequilibrado. Isso não impede a gente de querer fazer alguns testes, porque como eu não gosto de gastar os Beyblades raros que eu tenho com as cores originais, em especial esses aqui, que vem com esses adesivos que você vê que são adesivos de papel e eles rasgam com uma facilidade muito, muito grande. Esses estão de coleção por isso. Então a gente pode montar aqui essa peça exclusiva, que veio com os adesivos plásticos melhores, que tem um desgaste mais moderado do que os com papel. A gente vai poder colocar eles na arena pra ver como se sai contra alguns Beyblades do sistema Godlayer. Vamos ver? Vamos fazer então algumas batalhas. Eu vou começar com o Apollos, com o combo padrão, Seven Star Unite, contra o God Valkyrie padrão também. Vejamos que temos uma performance defensiva interessante do Apollos. Centralizado já, o Unite tá um pouquinho gasto, então é comum que ele fique no centro da arena. O Valkyrie vai ativar o seu reboot. Vai pra cima do oponente. Não que o Valkyrie seja um exemplo de atacante, mas ele consegue desestabilizar bastante. Aqui o Disc 7 prejudicou um pouquinho o nosso Apollos. Tá um a zero pro Valkyrie. Vamos pro próximo round. Vamos fazer batalhas até dois pontos, que tem muito o que testar. Valkyrie atingiu muito bem o seu oponente. Vamos ver se o reboot vai fazer um bom trabalho quando ativar. Tá ativo. Lindo! Olha aí o God Valkyrie. Marcou três pontos já de início contra um bait de defesa. É, pra gente não se apegar tanto a tipos, não é mesmo? Vamos com um oponente um pouco mais equilibrado, que é o Spriggan Requiem no modo ataque de giro à esquerda. Vamos ver se o Apollos aguenta um pouquinho mais. Spriggan vai pra cima. Circula bastante ali na borda da arena. Vai pro ataque. O Apollos já inclinou muito aqui. Tenta fugir bastante do Spriggan Requiem, mas o Apollos vai perdendo muita resistência por conta do Unite. E também do desequilíbrio do Disc 7. Rola uma pequena equalização, mas não foi o suficiente. Um a zero pro Spriggan. Seguimos no mesmo modo. Spriggan. Oh! Inclina muito o oponente. Olha só o Apollos como foi desestabilizado pelos ataques iniciais. Spriggan Requiem num padrão estranho pra uma ponta de ataque, mas tudo bem. Vai rolar mais uma pequena equalização e acho que vai ser vitória do Spriggan de novo, porque ele tem mais equilíbrio. Exatamente. Dois pontos. E o próximo é um atacante bastante feroz. Nightmare Longinus. Apollos conseguiu repelir bem, mas o Longinus é muito mais pesado. Esse Beyblade é uma sacanagem, cara. Um a zero. Os primeiros... Olha aí a vitória do Apollos tá um a um. Os primeiros impactos contra o Longinus são bem curiosos, porque o Apollos parece aguentar muito bem no início da batalha. Uau! O Longinus vai pra cima. Olha aí o Unite segurando na bordinha da arena por um momento, mas não foi o suficiente. Agora vamos fazer uma rodada de batalhas com o Artemis, com o mesmo combo, 7-star Unite, contra os mesmos oponentes. Vamos começar com o Valkyrie. Vamos ver se com um layer de ataque... As coisas mudam, os resultados mudam. Depois a gente combina os dois pra também fazer o mesmo teste. Valkyrie circulando bastante. Vamos ver se os impactos aí do Artemis serão diferentes. Valkyrie logo ativa o seu reboot. Ativa, consegue bons impactos, mas ele não consegue desestabilizar tanto. Parece que o Artemis é um pouco mais equilibrado. Ou talvez a instabilidade do seu layer compense a instabilidade do disc. Enfim, 1x0. Valkyrie lança um primeiro ataque, centraliza o seu oponente. Ele meio que prepara pra quando o reboot ativar. Vamos ver se a gente vai ter um resultado interessante aqui. Reboot ativado, mas o Valkyrie não consegue desferir ataques potentes como foi na última batalha. A vitória do Artemis. Interessante. Vejamos contra o Spriggan Requiem. Mesmo modo. Giro à esquerda, modo de ataque. Spriggan bate muito nas paredes da arena, mas vai direto pra cima do oponente. Dá uma investida bem interessante, desestabilizando o Artemis. Vamos ver se vai rolar algum tipo de equalização. É perceptível como o Spriggan é jogado mais pra longe, por conta do ataque que tem o layer do Artemis. Então dá uma diferença bem grande no resultado. Pelo menos na performance inicial. E olha, ponto pro Artemis de novo. Interessante. Uh, quase que o Spriggan se joga pra fora algumas vezes. Mas ele circula aí, arriscando bastante, buscando o oponente que logo se centraliza. Vamos ver se a batalha vai ser um pouco diferente agora. O Artemis já tá perdendo muita estabilidade, mas o Spriggan pode acabar entregando um pouco de giro pra ele. Então pode rolar uma equalização bem interessante aqui, diferente do que a gente viu na batalha anterior com o Apolos. E mais uma vez o Spriggan cai. Olha só, gostei desse resultado, hein? Mais um teste ataque contra ataque, dessa vez contra o Nightmare Longinus. Vamos ver os impactos que o Artemis consegue. Uou, contra um Nightmare Longinus. Já aguentou bem mais do que o Apolos, hein? Longinus foi um pouco repelido também. É perceptível como ele foi um pouco desestabilizado. Seu padrão de ataque foi anulado pelo Artemis graças ao combo. Que interessante. Mas o Destroyer acaba salvando muito o Longinus aqui. Tá um a zero. Vamos ver se o Longinus consegue pelo menos um Over. Uou! Artemis se salvou duas vezes e ele foi quem conseguiu o Over. Mas que batalha linda. Bom, tá claro aqui qual dos dois é melhor, né? Mas agora chegou a vez de combinarmos os dois. Apolos e Artemis. Vamos ver como eles se saem. Começando com o Valkyrie. Aqui temos uma combinação de ataque e defesa. Ele fica muito interessante quando girando. As cores ficam bem diferentes. Vamos ver se vai surtir. Olha, o desequilíbrio aqui falando muito alto. Será que ele vai conseguir um padrão interessante para cima do Valkyrie? Que começa com o Reboot ativado ali. Mas cai. Oh! Gostei. Gostei muito. Um a zero. Uau! Esse round foi maravilhoso, cara. O Valkyrie consegue um Burst lindo. Ao mesmo tempo que o Artemis e o... Aliás, o Eclipse conseguiu uma movimentação incrível na arena. Num padrão de contra-ataque. Mas Valkyrie acabou vencendo. Seguimos para o Spriggan Requiem. Será que o desequilíbrio do Eclipse vai funcionar contra o Spriggan? Que também continua no modo ataque de giro à esquerda. Buscando a instabilidade do oponente. O Spriggan não tem golpes tão poderosos, mas ele consegue desestabilizar bem o oponente. Porque o seu layer também tem uma distorção curiosa. E aí ele, na equalização, acaba derrubando. Graças, como disse, ao desequilíbrio. Que nós temos dois pesos diferentes aqui nesse layer. Então, um a zero para o Spriggan. Uou! Perigoso para o Spriggan. Muito próximas saídas da arena. Dessa vez ele foi para uma estratégia mais de stall. Para tentar derrubar o oponente. Minando ali a sua estabilidade. Atacando aos pouquinhos. O Spriggan Requiem é bem assim mesmo, cara. Vai tentar uma equalização, mas contra o Spriggan talvez seja difícil. Por pouquinho, mas foi do Spriggan. Seguimos para a luta final entre Nightmare Longinus. E, claro, o Eclipse. Uuuh! Longinus começa circulando bastante. Destroy ajuda ele a acelerar um pouco na borda da arena. Logo ele vai partir para o ataque. Mais uma estratégia de stall aqui para ver se a gente derruba o Eclipse. Longinus com poucos ataques já claramente inclina bastante o Eclipse. Então a gente vê aqui que é uma questão de equilíbrio mesmo. A gente tem que trabalhar um disc melhor para fazer o combo funcionar melhor. E, claro, o Destroy salvando muito o Longinus. Está um a zero. Uou! O Eclipse consegue jogar o Longinus para fora aproveitando-se do seu desequilíbrio inicial. É sério? Caramba! Foi uma batalha muito bonita. Ó, pessoalmente eu estou bem feliz com esse Beyblade. Ele pode não ser um dos melhores que existem em termos de batalha, em termos de competitividade. Mas, no fim das contas, ele acaba sendo um Beyblade altamente colecionável. Um Beyblade lindo para você ter aí na sua coleção. Em especial com essas cores em preto e branco que, reafirmo aqui, arrisco dizer, serem mais bonitas que as cores que nós temos originalmente com o dourado e o roxo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha curtido esses testes de performance e também tenha aproveitado conhecer um pouquinho mais desses layers. Então, não esquece de deixar um gostei aí e se inscreve porque tem vídeo por aqui todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho